MÚSICA MÚSICA Ho, 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 papai noel chegou, papai noel chegou pra desejar a todos um feliz natal Papai noel é do Cacau Show, do Shopping Cidade das Flores E aqui estou eu com um enorme pacote de presente pra dar no natal Uma, como é o nome disso aqui minha gente? Vamos ver É, com letrinhas, é um papai noel capricho Onde tem um painel com letras E essas letras podem ser acendidas E podem ser, o senhor pode falar o que quiser, fazer o que quiser com as letras Elas podem ser bem modificadas Tem 60 letras esse painel Aí minha gente, olha aí que beleza E aqui tem as letrinhas tudo Que pode ser feito o nome que quiserem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL